Dia da Moda Olha só, nós estamos aqui no Residencial Treviso mais uma vez para mostrar mais um feliz comprador aqui com a sua família e saber quais foram os motivos que levaram o Nuri e a Giane para comprar o terreno aqui e já está construindo porque a casa que vocês estão vendo ao fundo já é uma construção dos dois. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, Giane, tudo bem? Nuri, eu queria que você me falasse um pouquinho. Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em apartamento. E faz tempo? É, faz um bom tempo, já faz uns quase 15 anos, né? E por que você demorou tanto tempo para se decidir por uma casa, por exemplo? Já que vocês estão vindo para um condomínio fechado. A casa é o conforto da casa, o espaço, né? Então a gente sempre procurou um local, estava procurando um local que tivesse uma segurança, inclusive com a filha da menina, né? Então aí precisava de mais espaço e apartamento é complicado, né? E a casa oferece tudo isso? Sim, a casa oferece, mas aí só por ser casa também não, né? Você queria juntar, então, segurança, conforto e a casa, tudo junto? Por isso que você decidiu por aqui? Sim, aí a gente estava procurando, aí começou esse empreendimento. Conheceu, veio visitar, deu um namorado, coisa aqui. E depois, chegamos à conclusão que era isso. Que era isso. Você citou segurança e conforto, que são duas coisas que eu, quando conheci o Residencial, também fiquei impressionado. Na portaria, para você entrar, tem que digitar, quer dizer, tem toda a equipe de segurança, mais as câmeras. Aí depois tem o muro alto, tem a cerca elétrica, quer dizer, tudo isso te dá certeza de estar num local seguro. Sim, é um empreendimento, né? Eu acho que foi mostrado que tinha uma estrutura, né? Uma estrutura, né? Uma estrutura, né? De segurança, lazer, né? Tudo isso te convenceu de que era real? Sim, aí a gente foi analisando, né? E realmente tem essa estrutura muito bonita aqui. E você já tem data para mudar? A casa já está... Olha, tem uma previsão para o início do ano que vem, né? Se tudo correr bem, quem sabe ano que vem estaremos morando. Diane, eu queria que você me falasse um pouquinho, porque você que deve estar cuidando dos detalhes da obra, esse tipo de coisa, você está feliz, está contente? Então, nós estamos cuidando agora dos detalhes finais, né? Da obra, entramos na fase de acabamento. E assim, é um pouco cansativo, mas a gente está acreditando que vai ser bom. Isso que eu ia te perguntar, porque casa deve dar mais trabalho, né? Que apartamento se entra, fecha a porta, acabou. Casa não, tem jardim, tem tudo mais, mas também tem a área, o espaço do conforto. E vocês foram privilegiados, porque nós estamos aqui numa área de lazer que dá para dizer que fica pertencendo ao jardim de vocês, né? É, essa área zen aqui foi um dos motivos que nós escolhemos. Você escolheu o terreno pertinho. É, pertinho. Porque, assim, a gente pensou no lazer, na infraestrutura, na qualidade de vida, no conforto. Até porque você tem uma filha, a Bianca, que é pequenininha, e você deve ficar preocupada em largar a criança sozinha em casa, né? Isso, até mesmo agora na obra, a gente vem aqui, ela fica tranquila brincando e essa tranquilidade... Sabe que não tem perigo nenhum. É, essa tranquilidade que a gente estava procurando. Então, segurança foi um item muito importante para vocês. Com certeza. E as formas de pagamento, tudo isso é muito fácil de trabalhar aqui, como é que é? Porque eles me disseram que tem dezenas de formas de pagamento, mas eles sempre estão se adequando ao seu... Sim, nós tivemos, foi bem tranquilo a negociação, tivemos, assim, colocaram as nossas necessidades também com prioridade, então não teve problema nenhum. Então, todo mundo contente com a casa nova? Graças a Deus. Pai, mãe, Bianca, todo mundo. A Bianca está aproveitando, né? Muito bem. O Residencial Treviso está mostrando esses depoimentos de pessoas que já compraram e já estão construindo, para você que ainda está indeciso, aí você vem conhecer aqui e tem consciência de que tudo isso é real. É um dos loteamentos, se não é o único, que oferece essa infraestrutura em termos de segurança e conforto. Venha conhecer o Residencial Treviso e aí você vai se decidir por um espaço de conforto, lazer e muita segurança e que vai crescer muito e que vai valorizar o seu investimento. É isso? É isso. Obrigado pela participação de vocês. Obrigada. Conheça os conceitos que fazem do Residencial Treviso o lugar mais requintado para morar em Cascavel. Com uma iluminação paisagística inédita, a qualidade de vida ganha bom gosto e sofisticação, realçando tons, cores e detalhes. A elegância e o estilo de vida único já fizeram a diferença na decisão de mais de 130 famílias. Residencial Treviso. Residencial Treviso. Existem muitas razões para comprar. Escolha a sua. A mais... A mais...